TV Filma tá de volta e Lully Fashion mostra o que Dona Candinha gostosa, hein? Tá fazendo a pós ser afastada do Geraldo Luiz. É nesse clima de samba, com este corpo todo trabalhado, dá pra perceber, mulher, que você fez uma preparação toda trabalhada pra esse carnaval. Então, gente, tô cuidando, tô me puxando sim, porque, afinal, o carnaval merece, né? Merece que a gente esteja bem, né? Minha escola merece, minha comunidade merece. Agora dá uma viradinha, parece que esse bundão tá maior, mulher, que você fez. Muito agachamento, muito agachamento. Procurando ter uma alimentação bem saudável, bem regradinha, agora especialmente pro carnaval. E tô com acompanhamento de um preparador físico, até mesmo pra aguentar o ritmo da avenida. E é isso, né? E muito samba. Gente, quer secar? Vamos sambar! Agora, este coração bate só pro samba ou bate pra outra pessoa em 2015? Então, meu coração, nesse exato momento, está batendo. Vamos lá, vamos lá. Pela candinha, tá batendo forte pelo carnaval. Enfim, gente, eu tô tão corrida que não tá nem sobrando tempo pra cuidar daqui, ó. Agora eu vi umas notícias que você já é considerada revelação do carnaval 2015. Eu queria que você falasse como você recebe esse título. Então, eu recebo com muita alegria, com muita satisfação. Tá sendo a revelação do carnaval 2015. Afinal, é meu primeiro ano, né, pessoal? Meu primeiro ano aí, pisando na avenida. Estou sendo muito bem recebida, com muito amor, com muito carinho. Minha comunidade é o máximo! Sou zaca! Até o final! É com essa beleza, com esse chave cinegrafista. De cima pra baixo, mostra esse corpão. E muito samba no pé, com essa belíssima Noelle Alves. A nossa candinha, aqui nos bastidores do carnaval, diretamente do Anhembi. Vamos de samba no pé, samba no pé, no carnaval da RedeTV. Música 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 Música